Vívia, você tá pensando a mesma coisa que eu? Eu acho que sim. O Cristiano me acusou de estar tentando tapar o sol com a peneira em relação à doença da Fernanda. E eu tô começando a achar que ele tem razão. Você acha então que ela não sabe de nada? Tudo que ela diz é pura imaginação? Não, Vivi. Eu tô começando a achar que ela realmente sabe de alguma coisa. Deus do céu. É, Deus do céu. É melhor começar a rezar pra que eu esteja errado. Alô? Sim, Marcelo, sou eu. O que aconteceu? Mas como? Ah, já tá tudo bem. Olha, mais tarde eu dou uma passadinha aí, tá? Ah, qual é o hospital? Ah, eu sei qual é. Eu sei. Olha, manda um beijo pra ela, tá? Até mais, Marcelo. O que foi agora, Vivi? A Cíndia teve uma ameaça de aborto. Não, mas já tá tudo bem, fora de perigo. Eu... Eu vou ter que avisar a Fernanda, né? Ah, eu tenho uma reunião no jornal. Você fica de olho nela. Claro, claro que sim. Oi, minha filha. Oi, minha mãe. Marcelo telefonou avisando que Cíndia quase perdeu o bebê. Ela tá no hospital. Que pena. Pena que não perdeu de uma vez essa droga de criança. Ah, minha filha. É mesmo. O que vai botar uma criança no mundo? Pra quê? Mais uma? Pra ficar sofrendo feito eu? Eu não penso assim. Eu acho que uma... Uma nova vida é tão bonita. Bom, mas eu só vim te avisar. Se você quiser dar um pulinho lá pra fazer uma visitinha pra ela. Hum? Hum. Eu não vou poder ir agora porque eu tenho uma reunião no jornal. Fica bem, tá, minha filha? Tá, mamãe. Eu volto pro jantar. Ótimo. Uma longa viagem. É isso. Nós vamos fazer uma linda e longa viagem. E agora, Katsuki? O que você vai responder pra essa galeria de Paris? Eles estão querendo uma resposta urgente. Bom, só tem um jeito. Escrever dizendo que a gente tá aguardando a volta da Simone. Que a gente não pode responder por ela. Essa resposta não vai adiantar nada, né? Ué, e tem outro jeito? A gente tem que ganhar tempo até ela resolver voltar. Mas é uma estupidez. Como é que ela pode estar fazendo uma coisa dessa? Assim ela vai acabar perdendo todas as oportunidades. Pois é. Alô? Sim? Quer falar com quem? Não, o senhor Jorge não está, não. Alô? Quem quer falar com ele? Como? Simone? Deixa que eu falo. Não, 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 deixa eu atender. Alô? Alô? Simone? É Simone mesmo que tá falando? Não, não tá dando pra ouvir nada. Fala mais alto que não tá dando pra ouvir direito. Tá muito longe. Simone, que loucura é essa? A gente tá aqui numa agonia danada sem saber de você. Pois é, Akatsuki. Eu tô te telefonando pra dizer que eu resolvi realmente fazer uma viagem. Uma longa viagem. E eu não sei quando é que eu vou voltar. E eu já escrevi uma carta pro Jorge. E... Ele vai receber. O quê? Eu preciso saber quais são as esculturas que você quer que mande pra Paris. Eles estão esperando e é urgente. Olha, Akatsuki, você escolhe as que você quiser. Eu vou desligar agora porque... Tá muito longe, eu não tô ouvindo. Como? Eu mesma? Você sempre fez questão de escolher você mesma? Que história é essa, Simone? Deixa eu falar, deixa eu falar. Alô, Simone, o que que tá acontecendo? Sou eu, Horácio. Você tá precisando de ajuda. Alô? 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 Simone? Simone?